Fala rapazes, olha a beleza, bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso quarto episódio da série de Mundo Pokémon, né E bom, vamos lá, no último episódio a gente conseguiu capturar algum monkey, né E mano, tem uma cama gigante do Minecraft aqui, mano Será que é aqui que eu durmo? Será que é alguma coisa desse tipo? Beleza, né, bom, vamos lá Bom, eu tô em... não sei porque de novo eu tô em pallet, velho, mas beleza Deixa eu subir lá pra Viridian Oh, meu Deus Tá, um Caterpie, beleza Embra, nossa, o som tá muito alto Nossa, o som tá muito alto Deixa eu abaixar um pouquinho esse som aqui, que meu Deus, ninguém merece ouvir esse som tão alto, beleza Beleza, deixa eu pôr na primeira pessoa, porque eu gosto de jogar em primeira pessoa Não me julguem pra jogar em primeira pessoa, eu gosto de jogar em primeira pessoa, tá bom? Tá bom? E meu, eu acho que eu esqueci de salvar o último vídeo, vale Tipo, a gente jogou lá e tal, mas eu esqueci Tá, os caras tão falando do líder de ginásio, eu não tô entendendo muito o que eles tão querendo dizer, né Mas beleza Beleza, tá Tá, vamos chegar aqui de boinha na cidade Tá, eu vou comprar umas pokebolas aqui Porque... Aqui É, eu não salvei o negócio, né Beleza Tá, vamos comprar aqui algumas pokebolas Porque o último vídeo eu não salvei, velho Eu não salvei Tipo, tem que salvar igual memória e card, sabe, galera Tem que salvar igual memória e card Tipo, de PS2, PS3 igual antigamente, tá ligado? Tá, beleza Opa Close Close, beleza Compramos aqui Agora vamos pra floresta Vamos pra floresta achar Pokémon Vamos lá A gente tem que ficar forte, velho A gente tem que ficar forte logo, mano Vamos dar uma andadinha aqui Vamos ver Tá, vamos lá Ó, o Midoran fêmea, beleza Eu tenho o meu que pedir também, né Mas não vou pegar ele Não vou pegar esse Midoran fêmea, não Beleza, level 13 Eu quero batalhar contra aqueles caras que ficam aqui, ó Ó, tipo, esse cara aqui, ó Mas eu não consigo batalhar contra ele Falo que eu preciso de mais XP Eu tenho que levar a ca... Ai Eu acho que eu tenho que voltar lá em Palad Pra falar com coisa, velho Tá, vai, Torte Tá, um Squirt, vai Tá, o Squirt não mata os Pokémon Level 3, então Beleza, ótimo Tá, vamos tentar chegar Ao level 16 aqui Que eu acho que é o level 16 que ele evolui, mano Pra Combustion, mano Se eu não me engano Tá, vamos tentar chegar ao level 16, então Vamos ver aqui o que a gente tem pra batalhar Calma Calma, beleza Vamos batalhar contra esses treinadores Que estão aqui pelo caminho, vai É o que tá tendo, galerinha É o que tem pra gente A gente tem que evoluir neles, mano Vamos pegar aqui Vamos tentar pegar uns 3 levels agora Aqui tem cara Não, aqui não tem ninguém Beleza Deixa eu subir aqui esse negocinho de areia Beleza Vamos encontrar esse cara aqui Ué Fala comigo, carinha Então não fala, então Então não batalha, então Nossa, não tem nada que ele falou Tá, esse daqui eu não consigo batalhar também Eu não consigo batalhar contra ninguém mais Meu Deus do céu, velho Eu preciso upar esse level Eu preciso upar esse level Esses treinadores aqui todos eu já batalhei Então eu já ganhei de todos Então eu tenho que ir pra outra cidade, né, mano Tem que ir pra outra cidade Tem que ir pra outra cidade Eu não sei porquê, mano Os caras tão brigando, mano No chat Pra ver quem que é o mais forte Caraca, velho Eu acho que é pra frente, mano Que a gente passa, mano Na moral Eu acho que é pra frente Que a gente continua, mano Porque eu não tô conseguindo Nem batalhar contra a De Veridia, mano Na moral Eu não tô entendendo Por que eu não tô conseguindo Batalhar contra ela Ali é o ginásio Ali é a floresta E aqui continua Vamos continuar, então Vamos continuar, então Vamos continuar Se eu quero conseguir falar com ele Não, eu já batalhei contra ele também Olha isso, mano Isso aqui tá errado Tá tudo errado Tá tudo contra meu Não quero brincar mais, não Isso daqui é Veridian City Beleza Os caras aqui eu também já conversei Tá, vamos reto, então Vamos reto no rolê, então Aqui não dá pra passar Aqui também não Beleza Achei um gaiar que dá Tá, achamos um Pokémon Um Widow Oh, um Widow Um Widow Tome esse aimber na cara Tchau, Widow Tchau, Widow Beleza Que que, mano Aqui não é nada Vamos continuar Pela floresta inteira Vai Ó, ó, ó Já cheguei na nova cidade Peter Aqui é a cidade de Peter Peter City, beleza Tá bom Será que eu tenho que levar aquela caixa lá? Ó, Jim, Jim Vamos ver se a gente consegue bater na conta de cá Opa Olá, Brock Oi, Brock Tá, vamos lá Batona contra o Brock, galera Vamos ver se a gente consegue ganhar dele Ele tem dois pokémons Um Geodute, level 13 Vamos ver se o ataque de fogo faz efeito É, não é muito efetivo, não Toma um Scratch, então, vai Nossa É Vamos deck de Amber mesmo, né, velho Outro Amber, vai Vai, vamos ganhar nosso primeiro Insignia Vai, vai, Amber Tá, o primeiro já foi Beleza Nossa, ele mandou um Onix, level 16, velho Vamos dar outro Amber nele Beleza Fight, Amber Vai, Tordic, eu sei que você consegue Eu sei que você consegue Boa Deixa eu, deixa eu burn Boa, 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 boa Ai, boa Boa, 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 boa Boa, Tordic Você é fera, moleque Você é fera, moleque Beleza, level 14 Você é fera, moleque Dreambed Eu vou usar Ah 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 Caraca Caraca, velho Tá me dando um monte de coisa Eu não tô entendendo quase nada, mano Tá Conseguimos a nossa primeira Insignia, galerinha Conseguimos a nossa primeira Insignia O que esse carinha quer? Nada Boa, velho Boa Ah, então aquela cidade ali, velho Eu preciso de sete Insignias pra batalhar contra... Eita Não é aqui que eu quero entrar, não Close, beleza Boa, velho Boa, 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 boa Agora a gente vai pra Veridium Pra... Pra Serrúlia, na verdade Que é a cidade da Misty Aquela primeira cidade ali É onde tem, tipo O ginásio mais forte, tá ligado? Beleza Beleza Vamos vir aqui Next Beleza Agora vamos continuar a nossa jornada, mano Vamos continuar a nossa jornada Vamos pra lá Route 3 Tá, vamos ver aqui Se a gente já chegou um Pokémon de frente aqui Vamos ver se a gente... Vamos lá Encontrei um Pidgey aqui Um Pidgey É, meu Beleza Galera tá falando comigo Como que eu converso no chat aqui? Ah, eu não sei como conversar no chat Tá, vamos ver Não falou comigo, beleza Ó, tem umas rochas aqui Vamos ver se a gente encontra aqui A galera quer me dar um Pikachu Não, galera Eu não quero Pokémon de ninguém, não Eu quero conseguir os meus próprios Pokémons, tá ligado? Por isso que eu não vou aceitar Pokémon de ninguém Esse aqui, tipo Fica mais legal daí, eu acho Nossa, tem um blocão, mano De... Pedra Sei lá O que é isso, mano? Vamos ver Opa Chegamos em uma nova cidade, será? Ou é só um centro Pokémon mesmo? É só um centro Pokémon mesmo Vou achar que esse cara Hey, Kid Sério isso? Sério? Sério? Aquele coisão, mano? Me deu um Mad Carp Eu quero comprar mais um, mano Ai, que cuzão Olha Tá, pelo menos eu peguei um Mad Carp ali, velho Eita, o que é isso? Isso é uma caverna? Que louco, velho Um Zubat Level 12 Boa Beleza Outro Amber Eu até capturaria ele Mas não tô muito afim, não Amber Beleza 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 Level 15 Beleza 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 O Thoratica prendeu a bicada, mano O Thoratica prendeu a bicada agora Opa Mais um Pokémon Vamos ver Um Paras, velho Um Paras Amber Tá, vamos aqui ver se a gente acha que um outro Pokémon diferente Quero achar um Pokémon diferente aqui dentro, velho Opa Vamos ver Vamos ver Outro Zubat, cara Outro Zubat Parece Pokémon GO Só tem o Zubat, tá ligado? Tchau Tá, vamos lá Vamos caminhar por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se a gente acha alguma coisinha de legal Vamos lá Opa Outro Paras Meu Deus Fight Agora eu entendi Por que ele tem Tanto Pokémon Tipo, aqui é um lugar Pra caçar Tanto Pokémon Pra treinar Tanto Pokémon Tá ligado? E o Thoratica Me evolui Vamos lá Vamos lá Opa Outro Zubat Velho Tá de sacanagem Que é minha face Tá de sacanagem Que é minha face Fight Amor Beleza Matei Vamos ver Se vai upar Vai upar Vai upar Vai upar Não Não upo Vamos ver Vamos ver Achamos outro Ah Aqui só tem Paras Zubat Amor 110 Opo 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 Agora Uou Thoratica Evolui Yes 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 Vamos lá Thoratica Tá evoluindo Vai filho Cresce Que filho Cresce Comunscan Boa Yes Vou trocar No lugar Do Ué Cadê o mouse Ué Travou o joguinho Nossa A evolução Foi tão fera Que travou O joguinho Mano Nossa Travou Beleza Então Não é bom Galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou parar com a imagem do Blaze Que é que parado Igual um idiota Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele likezão maroto aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Não esquece de se inscrever no canal Se você não for me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto Viu Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau.